Provavelmente você tenha visto nos últimos dias sobre o Marco Temporal e a PL 490. Mas o que são eles? E por que nós, povos indígenas, estamos lutando contra? Nesse vídeo eu vou te explicar tudinho. Essa lá é... Muito cuidado quando você for chamar uma outra... Eu da catraca livre. É mostrar pra vocês... Aquelas notícias que aquecem o nosso coração. Olá, eu sou Priscila Tapajora, apresentadora do Outros Giros. No último vídeo eu falei sobre o primeiro levante pela terra, que era a mobilização que estava acontecendo em Brasília. No dia 23 de junho, foi aprovado pela Comissão de Constituição da Justiça da Câmara, o PL 490. E a proposta segue para votação em plenário. E no dia 30 de junho, o STF deveria ter julgado a tese do Marco Temporal, mas foi adiado para agosto. E nesse mesmo dia, indígenas em todo o país se mobilizaram contra o Marco Temporal e o PL 490. Mas o que é o Marco Temporal? O Marco Temporal é uma ação do Supremo Tribunal Federal, que defende que os povos indígenas só podem reivindicar a terra onde já estavam no dia 5 de outubro de 1988. Então isso significa que os territórios só podem ser demarcados se os povos indígenas conseguirem provar que estavam ocupando a área anteriormente ou na data exata da promulgação da Constituição Federal, ou se fica aprovado o conflito pela posse de terra. Gente, isso é um absurdo! A nossa história não começa em 1988. E é ainda pior, porque a tese do Marco Temporal ignora os povos que foram expulsos das suas terras sob violência ou devido à expansão rural e urbana dos não indígenas, pelo desmatamento ou morto por proliferações de doenças quando a Constituição Federal foi promulgada. Então não poderiam estar presentes naquele exato dia. É o seguinte, a tese do Marco Temporal ganhou força em 2017, quando foi emitido um parecer pela Advocacia Geral da União, durante o governo do Michel Temer. Ficou definido que o julgamento de um caso específico de terra indígena valia para todos os outros. Dá pra acreditar? Após a decisão favorável do Supremo Tribunal Federal, a criação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, os ministros do STF encontraram essa maneira para resolver os conflitos entre os indígenas e arrozeiros. Então foi ordenado que a terra pertencesse aos indígenas, por lá estarem quando foi promulgada a Constituição Federal. Mas te diga só, a medida tomada pela AGU contraria o entendimento do próprio STF. E em 2013, a corte reconheceu que o julgamento da terra indígena Raposa Serra do Sol valia somente para aquele caso. Só que as associações e a bancada ruralista utilizam do parecer emitido pela AGU para entrar com ações contra novas demarcações de terras indígenas. O Ministério Público estima que 27 de processos de demarcação de terras indígenas estão parados por causa desse parecer. É retrocessos atrás de retrocessos. Esse bendito parecer foi usado como argumento para a Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente reivindicar posse de uma área ocupada pelo povo Xoclém em Santa Catarina, que tem o seu processo de criação de terra indígena parado desde 2003 por causa dessas ações na Justiça. Aí, olha o que acontece. Em 2019, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu que a ação que envolve os parentes Xoclém deve servir a todos os casos do tipo. Eles querem apagar séculos de história e resistência. O PL 490 determina que são terras indígenas aquelas que estavam ocupadas em 5 de outubro de 1988. Dessa forma, se tornaria necessário a comprovação de posse da terra a partir do dia da promulgação da Constituição Federal, que é chamado o Marco Temporal. Sacou? A lei contemplará a criação do Marco Temporal. Essas decisões são inconstitucionais e ferem a nossa existência. Essa live é muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa a livre. É mostrar pra mim. Claro, aquelas notícias que aquecem o nosso coração.